Cubinal, ativante, no caso, longe do tubinal, cubante, vai, fecha a mão, volta, tá? E pra despeçar, rápido, né? Fecha a mão, volta. Sempre no sentido da cabeça aos pés, ou seja, da alta frequência, da baixa frequência. E se você fizer um circular, um gírio, né? Um gírio circular, seja um grande circular, a gente chama de afloração, um pequeno circular, não sempre no centro do relógio. Sempre no centro do relógio. Se estiver deitado, é do mesmo jeito, né? Então, se tem uma maca aqui, e a gente vai colocar alguém em trânsito, né?